Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo meio maluco aqui de hoje, eu decidi fazer o impensável talvez e colocar lado a lado a minha querida Canon T2i com a nova Canon R5 e ver o que vai acontecer. Basicamente talvez a batalha aqui de Davi e Golias, né? Quer ver o que acontece? Já era então, maravilha. Eu vou rodar a vinheta agora pra começar e se você me deixar aqui o seu joinha enquanto ela roda, se você gostou da ideia aqui do vídeo, eu vou ficar bem contente com isso. Vamos lá então, editor? Roda a vinheta e simbora! Esse é o problema de se morar no centro. Foi? Só que vamos? Bom, vamos lá. Take 28. 3, 2, 1... Foi. Bom, muitos de vocês podem estar se perguntando agora, por que, Ricardo? Por que cargas d'água fazer isso? A gente sabe que existe uma diferença enorme entre uma câmera e outra e eu vou te responder, é exatamente por isso. A gente sabe que existe, mas qual é ela exatamente? Qual é a diferença real na imagem final entre uma câmera e a outra, você sabe? E eu vou te falar, inclusive, que esse vídeo aqui talvez ajude muitos de vocês também a entenderem, a enxergarem a real necessidade de se trocar de equipamento ou não. Inclusive, antes de encerrar esse vídeo, eu quero garantir que eu mostrei pra você também algumas dicas de edição fotográfica que podem ajudar você a diminuir essa diferença enorme que pode haver entre câmeras bastante baratas e câmeras bastante caras, ok? Então, eu espero que esse vídeo diferente aqui seja útil pra você de várias formas diferentes. Bom, vamos pra prática então, né? Mas não sem primeiro eu rapidamente me apresentar, pra quem não me conhece ainda, é muito prazer. Eu sou o Ricardo Polesso, eu sou fotógrafo, autor best-seller com o meu livro Cara da Foto e junto com o meu irmão eu publiquei alguns discursos de fotografia que estão entre os mais vendidos, completos e bem avaliados de toda a internet, porém o que mais me enche de orgulho é o trabalho semanal gratuito que eu venho fazendo por aqui pra te ajudar a se tornar o melhor fotógrafo, a melhor fotógrafa que você pode ser em tempo recorde e pra isso eu sempre mantenho aqui a mesma pegada que é direta, na prática e na lata doa em quem doer, ok? Bom, vamos começar aqui logo então com a minha querida e antiga Canon T2i com a lente 18-200mm Um equipamento como esse aqui usado hoje em dia você pode encontrar por tipo R$ 1.500, R$ 2.000 Já a Canon R5, que não é essa aqui, essa aqui é a Canon 80D, a R5 eu tô usando pra gravar esse vídeo aqui com a lente 24 a 105mm, só que eu vou trocar, eu vou pôr a mesma lente na R5 e na Canon T2i pra gente poder aproximar um pouquinho aqui a qualidade ótica pelo menos, né? Agora, esse kit da R5 talvez você encontre aí por múltiplas dezenas de milhares de reais, né? Realmente é um abismo de diferença aqui entre as duas câmeras, não só em tecnologia, mas também aqui em dinheiro que você precisa desemboçar, né? Obviamente o cenário que eu vou colocar aqui é de uma fotografia da sacada para esta iluminação aqui atual não é, digamos, o teste definitivo, não é esse o objetivo aqui inclusive se você gostaria de ver as três câmeras aqui numa batalha nessa mesma situação ou numa situação diferente, talvez à noite, fotografia de paisagem, de natureza, retrato, não sei entre a Canon 80D, a T2i e a R5 basta você escrever nos comentários aqui me dando ideias e sugestões de como é que eu posso colocar as três câmeras lado a lado e quem sabe fazer aqui múltiplos vídeos como esse, pode ser? Bom, então aqui agora, como eu falei, eu vou trocar essa lente eu vou colocar uma de 24 a 105mm e começar a captura aqui com ela Como prometido, vamos começar aqui a parte prática primeiro com a saudosa Canon T2i uma câmera que eu usei por múltiplos anos e eu já fiz a troca da lente aqui pela 24-105mm da série L tá faltando um anelzinho aqui porque eu perdi mas é essa lente aqui de 24 a 105 da série L da Canon, certo? Quantas configurações? Vamos lá eu vou tentar usar uma configuração aqui que valorize esse modelo de câmera eu vou replicar a exata mesma depois na Canon R5, certo? Então, abertura do diafragma cravada aqui em F9 ISO 100 no modo AV eu vou ter aqui uma velocidade resultante aqui que vai girar em torno de 1% e 60 o que é mais que suficiente para eu expor essa cena aqui no tripé ou sem tripé sem que a foto fique tremida certíssimo? Bom, quanto à parte artística da composição fotográfica sem muito... sem elaborar demais eu simplesmente vou tentar aqui, ó enquadrar a cidade de uma forma harmônica distribuída enchendo o frame aqui algo em torno disso aqui, talvez deixa eu arrumar a exposição algo em torno disso aqui, ó o objetivo desse vídeo aqui não é enquadrar da melhor forma possível basicamente é que chegar em uma foto que eu consiga comparar entre as duas câmeras e vou fazer a foto aqui primeiro aqui com a Canon T2i depois a gente passa para a R5 beleza? agora eu vou fazer mais algumas com cuidado aqui para garantir que eu estou pegando o foco certinho para a gente ser o mais justo possível e depois eu vou cortar o vídeo aqui para eu fazer a mesma coisa só que usando agora a Canon R5 ao invés beleza? vamos lá então bom, na verdade ainda não pessoal um lembrete bem importante primeiro se você gostou do que você viu até agora por favor fortaleça esse vídeo com o seu gostei ali embaixo não custa nada para você e lembre-se principalmente de assinar o canal se você não fez isso ainda e não quer perder nenhum dos vídeos semanais que eu preparo com toda a dedicação e carinho do mundo para te ajudar, assine o canal aqui embaixo também agora ligando o sininho agora, se o que você busca é uma pitada diária extra de inspiração eu estou aqui no meu Instagram Ricardo Polesso chega a mais vamos trocar uma ideia por lá eu quero te seguir de perto lá pelo Insta também beleza? agora sim, sem mais delongas eu vou colocar a R5 lá e começar as fotos com ela beleza? aqui estamos agora com a R5 mais a lente 24-105 um setup aqui óptico bastante parecido com a situação anterior e o mount aqui é um mount de lente novo específico aqui para as mirrorless da Canon mas é basicamente a mesma lente tirando com certeza avanços todos que foram feitos aqui ao longo dos anos de fabricação certo? na parte artística assim como na situação anterior a gente vai tentar enquadrar aqui a cidade da mesma forma e você talvez veja aqui agora que logo de cara o sensor desta câmera R5 pega muito mais do que o sensor da T2i já que a T2i é um sensor cropado e a R5 não é um sensor full frame então isso aqui logo de cara com a mesma lente com a mesma milimetragem a gente tem uma diferença gigantesca logo de cara em resolução de imagem com certeza essa aqui é 45 megapixel e se eu não me engano a T2i é 18 mas enfim vamos em frente assim como na T2i eu vou usar o modo AV F9 ISO 100 e eu vou ter aqui uma velocidade de F1 por 200 agora mas está oscilando aqui com a luz 1 por 200 1 por 160 então basicamente a mesma situação e vou fazer a foto aqui agora só mais algumas aqui por precaução porque daqui a pouco eu vou abrir todas as fotos no computador para que você veja junto comigo a diferença na imagem final resultante desta câmera em comparação com a Canon T2i bom se prepare porque olha aqui embaixo eu consegui fotografar em horários diferentes aqui do mesmo lugar na sacada e levei as duas câmeras para um outro lugar onde eu repeti o processo e você vai ver as diferenças reais entre as duas fotos entre as várias fotos aliás não só aqui lado a lado no Lightroom mas também no Photoshop onde eu criei aqui dois baita arquivos empilhando todas as fotos alinhei elas também para que fique ainda mais fácil você perceber com os seus próprios olhos que tipo de diferença você pode esperar entre as duas câmeras beleza? e depois antes de fechar o vídeo eu vou te mostrar aqui como que a gente pode editar por exemplo essa foto aqui com a Canon T2i para aproximar do nível de qualidade ou quem sabe até ultrapassar mas primeiro eu quero focar aqui nas mais óbvias e principais diferenças entre as duas fotos pode ser? então repara aqui mais uma vez a foto da esquerda foi com a R5 a da direita com a T2i e aqui em cima estão as configurações note que elas são exatamente as mesmas olha só velocidade abertura e sensibilidade do ISO e aqui a mesma lente na mesma milimetragem nas duas situações no entanto repara que assim a quantidade de coisas que aparecem nessa foto é muito menor do que as que aparecem nessa foto é como se eu tivesse dado um zoom apesar de eu ter usado aqui a mesma lente e a mesma milimetragem como que isso aconteceu né? pela seguinte razão olha só o sensor da T2i é um sensor cropado APS-C de 18 megapixels e o da R5 é um sensor full frame não recortado de 45 megapixels então essa diferença aqui é natural normal e esperada sempre que você for usar um sensor cropado e comparar com uma foto com um sensor full frame beleza? agora no quesito qualidade de imagem nitidez será que tem diferença? olha só se eu for usar aqui o Lightroom para te mostrar você vai ver rapidamente que esse aqui parece não ser o melhor lugar para isso porque o tamanho das fotos é tão diferente que eu perco aqui o alinhamento e é então justamente por isso que eu criei esse arquivo aqui no Photoshop onde eu importei todas as fotos alinhei então essa parte eu vou te mostrar aqui dentro do Photoshop daqui a pouquinho mas primeiro só voltar aqui no Lightroom para te contar ó eu fiz então como eu te falei logo agora atrás mais algumas fotos com as duas câmeras testando configurações diferentes então aqui eu usei na R5 um ISO 3200 na T2i a mesma coisa eu repeti o processo aqui com o ISO um pouquinho menos sensível aqui 1600 a noite nessas duas situações para tentar diversificar um pouquinho aqui as comparações e para fechar no dia seguinte eu consegui visitar essa cachoeira bem bacana e fazer mais duas fotos usando nesse caso aqui configurações priorizando uma nitidez distribuída e uma qualidade ótica otimizada tá então é isso que a gente vai ver aqui agora lado a lado em detalhes na questão qualidade de imagem definição de contorno nitidez aqui dentro do Photoshop então olha só começando aqui com a primeira foto o que eu fiz eu peguei importei as fotos aqui e repara logo de cara na diferença de tamanho entre a foto aqui da R5 e da T2i olha só realmente eu pego muito mais coisa num sensor full frame do que num sensor crop sensor óbvio né agora olha só eu empilhei e alinhei as duas fotos aqui então a gente pode comparar eu vou dar um zoom aqui ó vamos reparar na diferença ótica usando aqui as configurações otimizadas para a lentidez ISO 100 um vidro de altíssima qualidade uma lente L em ambas câmeras beleza então olha só vou dar um zoom bastante grande 400% e essa foto que você está vendo aqui é com a Canon T2i agora repara aqui a mesma foto com a R5 será que faz tanta diferença assim no quesito nitidez definição de contorno quer ver vou dar um zoom maior ainda 600% então olha só R5 T2i R5 T2i agora nessa porção da foto a R5 a T2i mais uma vez parecido até né aqui em cima nesse deixa eu tirar um pouco o zoom aqui olha só R5 T2i R5 T2i nessa situação aqui de luz abundante e ISO 100 mais uma vez aqui repara no tamanho da diferença do arquivo final entre as duas fotos isso aqui realmente é inquestionável né agora vamos em frente para uma situação diferente de luz mais escassa e de sensibilidade do ISO maior então vamos aproximar aqui ó na torre primeiro e essa foto que você está vendo aqui com quase nenhum detalhe é da T2i e vamos ver da R5 olha só quanto ruído a gente tem nessa aqui em comparação com essa outra e aqui também eu tenho mais nitidez mais detalhes aparecendo então aqui quanto mais sensível o ISO for ficar é natural que você vai ver uma diferença gigantesca entre câmeras mais antigas e câmeras mais novas onde o sensor fica cada vez mais competente para enfim todos os tipos de luminosidade mas é aqui numa luz mais escassa onde você tipicamente vai notar as maiores diferenças e você está vendo aqui como isso pode acontecer na prática entre esses dois modelos aqui né e agora duplicando a sensibilidade do ISO vamos ver que tipo de diferença a gente vai ter entre os dois sensores vamos dar uma olhada aqui então em cima T2i R5 T2i R5 mais uma vez R5 T2i R5 T2i repare que até a cor está diferente aqui entre as duas fotos e quanto mais perto eu vou dando o zoom maior a diferença né vamos em frente aqui para a próxima situação da cachoeira e só lembrando que antes de fechar o vídeo eu vou te ajudar a remover ruído aumentar a nitidez dessa foto aqui quem sabe se aproximando mais com essa outra aqui combinado seguindo em frente para a próxima situação repara aqui né a diferença óbvia de tamanho de arquivo final nem tenho o que falar sobre isso agora eu vou dar um zoom aqui ó eu vou te falar que nessa situação específica eu mudei um pouquinho o jogo então na T2i eu troquei de lente por uma lente mais simples aqui de 18 a 200 e não é da série L ao passo que na R5 eu mantive a mesma de 24 a 105 fotografando aqui a 24 milímetros e na T2i eu mudei para 18 então o zoom mínimo daquela lente agora será que fez diferença? vamos dar um zoom aqui nessa área talvez tipo aqui assim então essa aqui é a T2i e essa aqui é a R5 mais uma vez olha só a diferença nessa parte aqui vamos ver também olha só a diferença gigantesca que a gente tem aqui parece embaçado né fora de foco e no outro caso aqui 100% nítido cheio de detalhes legal e para facilitar aqui a gente poder comparar as duas fotos basicamente o que eu fiz eu peguei essa aqui da T2i e aumentei alinhando com a da R5 para que elas ficassem mais sobrepostas que é mais fácil de ver né e é isso que eu tenho nesse grupo aqui de cima então vou habilitar ele e aqui a gente pode aproximar mais uma vez aqui eu tenho uma diferença monstruosa muito superior do que aquela outra que a gente viu nas duas primeiras fotos naquelas três aliás da cidade né e só de curiosidade eu editei rapidamente aqui primeiro a foto da R5 só corrigindo um pouco as cores dinâmica de luz e tal e fiz a mesma coisa aqui com a T2i olha só o que você acha aqui entre as duas ficou bem parecido aqui na questão artística né tem uma aberração gigantesca aqui a água está magenta que seria bem fácil mitigar mas eu segui o mesmo processo entre as duas fotos e eu vou confessar que o resultado ficou bastante parecido entre ambas beleza mas vamos falar agora de como corrigir como mitigar alguns dos vários defeitos que você vê nessas fotos da T2i chegando em resultados realmente muito muito melhores e até mesmo comparáveis com as da R5 vamos lá começando aqui primeiro com o Lightroom aqui no Lightroom e só avisando que eu vou ter que passar muito rápido por tudo porque senão o vídeo vai ficar muito extenso agora se você gostaria de aprender edição fotográfica comigo passo a passo com calma em detalhes no curso Master você tem várias aulas práticas que vão te ajudar a editar qualquer tipo de foto não importa se é de cidade paisagem pessoas animais macro etc então lá você pode seguir no seu tempo depois todo o passo a passo que vai te ajudar a turbinar qualquer foto sua ok aqui agora eu vou começar mitigando os principais defeitos óticos e deixa eu dar um zoom nesta área aqui ó tá vendo que a linha tá inclinada para dentro e nós temos aqui uma borda né que é o desvio cromático então basta eu vir aqui correção de lente depois remover desvio cromático já era se por um acaso não saiu tudo você pode manualmente aqui corrigir escolhendo outro espectro de cor ou aumentando aqui a remoção do magenta ou do verde beleza e o outro passo aqui é remover aqui as correções de perfil ativar as correções de perfil aliás olha só antes e depois antes e depois a qualidade ótica tá mais parecida com esta foto aqui da R5 porém perceba que nesta foto aqui eu tenho as linhas 100% alinhadas os ângulos corrigidos e nessa aqui ainda não apesar do que eu fiz aqui tá meio que né inclinada para dentro então basta eu vir aqui ó abaixar mais um pouco na guia de transformação e clicar em automático e já era olha a diferença aqui 100% corrigido problema eliminado e falta agora eu corrigir aqui a parte da luz e das cores também então vou tomar um pouquinho mais de cuidado e carinho para editar tudo e você logo vai ver aqui o resultado final só um pouquinho bom e ficou assim então depois de tudo olha só a foto raw original e como que ela ficou depois de tudo que a gente fez aqui o antes e o depois realmente muito muito melhor né e eu vou te falar eu acho que muita gente diria que esta foto aqui na real foi feita com a R5 e não a T2i de tão bom que ficou o resultado final aqui né repara até que deu para ver o helicóptero aqui atrás estava sumido ali por causa da luz estourada então realmente fez toda a diferença essa etapa rápida que eu te mostrei da edição fotográfica e olha que eu nem te mostrei ainda né a sacada de ouro a sacada principal de hoje que é a seguinte se você pegar essa foto botão direito clicar em aprimorar você pode duplicar a resolução total dela aqui para que você tenha uma área maior de trabalho o que vai ser muito útil para o próximo plugin por exemplo já vou te mostrar ou você pode manter a resolução e vir aqui basicamente talhando pixel a pixel usando inteligência artificial do Lightroom para lapidar os detalhes todos então nesse caso como eu te falei eu vou usar o super resolução que foi uma coisa recém lançada vou clicar aqui ele me dá um preview aqui de 15 segundos para fazer todo o processo para mim então vou aprimorar eu devo ver uma resolução duplicada aqui então 10 mil pixels por alguma coisa por 6 mil por alguma coisa vamos esperar aqui tá lá então olha aqui a diferença de resolução da foto original e essa aqui aprimorada com a resolução duplicada então aqui eu basicamente dupliquei o tamanho da foto sem perder muita qualidade o que vai ser excelente para o próximo passo que é o seguinte botão direito editar em editar em Adobe Photoshop agora eu vou criar uma cópia de segurança para eu poder comparar com a foto original depois eu vou vir aqui em filtro e aqui Topaz Labs esse é um plugin que você tem que baixar e instalar no seu Photoshop se você quiser mas ele é muito poderoso recomendo fortemente que você teste então aqui nesse plugin você tem uma série de templates que você pode usar de acordo com o seu problema então aqui ele vai me dar algumas opções eu quero mitigar uma foto que ficou tremida uma foto que ficou fora de foco ou muito macia muito suave sem definição então eu vou testar aqui os presets todos aquele que acho que é melhor atender para essa situação eu vou te mostrar o resultado final e depois eu vou replicar todo esse processo com aquelas outras fotos a da cachoeira a foto noturna também para ver que tipo de resultado a gente pode ter conciliando o aprimorar do Lightroom mais algum desses presets aqui do Sharpen AI tá bom? mas olha só logo de cara eu vi que o preset que ele recomendou para mim funcionou bem eu vou dar mais uma brincada e já te mostro como é que vai ficar só um pouquinho dá só uma olhada nisso aqui então vou dar um zoom então a gente vai comparar aqui o antes e o depois do Topaz olha como as arestas ficaram mais clean mais limpas vou dar um zoom aqui agora talvez nesse logo olha só o antes e o depois o antes e o depois realmente fica muito muito mais cristalino os detalhes né todos os contornos porém se você olhar com mais cuidado você pode ver que parece cartunesco até então nunca recomendo que você use no talo aqui em 100% talvez empilhando tipo uns 50% aqui de transparência aí você pode talvez conciliar o melhor dos dois mundos agora o que eu fiz foi o seguinte eu importei para cá também a foto da R5 que agora quer ver vou mostrar ela agora ela ficou menor do que a outra depois que eu aumentei lá no Lightroom e para fechar aqui agora eu empilhei as duas fotos alinhando mesclando elas para que a gente consiga ligar e desligar uma outra e de fato ver aqui finalmente as diferenças reais entre essa foto aqui da R5 e a foto inteira finalizada da T2i olha só R5 T2i R5 T2i R5 T2i R5 T2i e para fechar deste lado aqui na torre T2i R5 lembrando que esta foto aqui da T2i passou pelo aprimorar e também pelo aplicativo aqui Topaz o plugin Topaz assistido por inteligência artificial então uma foto aqui foi muito mais trabalhada do que a outra essa aqui da R5 eu simplesmente corrigi a luz e as cores lá no Lightroom então imagine aí agora como que ficaria se eu passasse pelo mesmo processo talvez aqui no Topaz e lá no aprimorar do Lightroom né bom agora eu vou replicar o mesmo processo para aquelas outras fotos e você vai ver a comparação agora entre as versões lapidadas melhoradas artificialmente com a T2i versus as fotos originais da R5 olha só T2i Tchau, tchau. E aí, pessoal? T2i e R5. Tem diferença ou não tem diferença? Tem. E como tem, né? É basicamente água e vinho que a gente tá falando aqui. E eu vou repetir mais uma vez, o cenário que eu usei, a situação que eu usei aqui não é a mais favorável, não é a mais correta, vamos dizer assim, mas foi uma ideia que eu tive, coloquei as duas câmeras lado a lado aqui nessa casa, numa luz péssima, e eu queria que você visse junto comigo o tipo de diferença real na prática que você tem. E eu espero que isso aqui tenha sido útil pra você. Bom, e outra coisa que eu espero de verdade que você tenha entendido, visto na prática, mais uma vez, é a diferença, a importância, a relevância da edição fotográfica. Espero que você tenha visto aqui como poucos minutos, poucos ajustes na edição podem reduzir a diferença enorme entre, por exemplo, uma R5 e uma T2i, né? Podem reduzir até mesmo a ponto de serem indistinguíveis dependendo de onde, como e pra quem você pretende mostrar essas fotos, né? Agora, antes de fechar o vídeo, se você gostaria de uma ajuda especial minha pra te ajudar a capturar as melhores fotos da sua vida, de qualquer coisa, em qualquer lugar, com qualquer equipamento, eu posso, agora mesmo. Então acesse aí, ó, caradafoto.com.br barra master. Esse aí é o curso Master de Fotografia aqui do Cara da Foto, um passo a passo infalível que foi testado, comprovado e recomendado já por milhares de alunos. E se você gostaria, então, de aprender fotografia de vez, passo a passo, sem enrolação, de dentro da sua casa e em poucos dias, eu tenho certeza que você pode amar ser mais um aluno master, beleza? Então acesse, veja tudo você mesmo e se você quiser entrar pra nossa querida e grande família de alunos que tem quase 50 mil pessoas felizes já, vai ser um prazer receber você no Clube de Alunos, tranquilo? Então se cuida, boas fotos pra você, até o próximo vídeo, um abraço forte meu e tchau, tchau! Legendas por TIAGO ANDERSON